Música Gente, eu tô vindo aqui rapidinho Antes do vídeo começar, pra falar pra você Que é fã do canal, que eu lancei Um livro galera, e sério Tá muito legal, tá sensacional, tá cheio De coisas exclusivas da minha vida Então sério, pede pra sua mãe, pede Pro seu pai pra você comprar, tá muito legal Só clicar no link aqui na descrição Que você vai cair direto no site da Saraiva Pra você poder comprar, ou pede pra eles Pra te levarem na livraria mais próxima Da sua casa, pra ver se tem o meu livro, porque mano Tá muito top, e é isso, agora Continua com o vídeo, que tá muito top E aí Biel, beleza? Bom filho, tá afim de um chicletinho? Tô trabalhando Você não assustou não mano? Não Você tá falando sério? Mano, é uma barata Biel, é uma barata Você não assustou? Como não mano? Caramba velho Mano, eu achei que ia funcionar Era pra te trollar Eu ia começar o vídeo te trollando Eu queria trollar alguém esse vídeo mano Ah E mais empolgação no susto Ah, melhorou? Aí, se tivesse feito isso da primeira vez Eu ia ter ficado muito feliz Mas, na próxima Mas assim galera, já comecei o vídeo Tentando trollar o Biel, por quê? O vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês Uma pegadinha muito legal É uma pegadinha galera, que eu já gravei aqui no canal Há muito tempo Que nem eu tinha falado há uns vídeos aí pra trás Eu ia voltar a gravar essas pegadinhas aqui Pro pessoal novo que tem chegado aqui no canal Quando eu gravava essas pegadinhas Eu tinha uns 100 mil inscritos Hoje eu tenho 7 milhões Então deve ter muita gente que ainda não viu esse tipo de pegadinha Eu acho muito legal mostrar pra vocês, beleza? Então assim galera, vamos começar o vídeo direitinho? Vamos lá, fala galera, beleza? Aqui o Rinaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal Não vou enrolar muito Porque eu já expliquei pra vocês o que eu vou fazer Não consegui trollar o Biel Fiquei triste Mas assim, Biel Com a pegadinha que a gente vai fazer hoje A gente vai ter que trollar todo mundo aqui na minha casa A Rosa, o Nicolas, o Paim, o Aloysio Até meu irmão, se der, minha mãe, a gente vai trollar Todo mundo que der, fechou? Fechou demais, só você não toque Então assim, você vai ser meu cúmplice Você não conta pra ninguém Que eu vou trollar eles, beleza? Vamos lá, vamos pro meu quartinho O Nicolas e o Paim devem estar pela casa fazendo alguma coisa E o Aloysio Saíram? Melhor ainda, que a gente ensina a galera sem isso que eles virem Então assim, galera, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa pegadinha E eu vou tomar só cuidado pra ninguém ver que eu tô gravando, beleza? Então vamos lá, gente, que eu vou mostrar pra vocês Pera, pera, pera Você falou que eles tinham saído? Eles não saíram Caramba, o Biel tinha falado que o Nicolas e o Paim tinham saído Mas eles não saíram Quando eu ia pro quartinho ensinar a fazer a trollagem Eu vi os dois ali Preciso pegar uma coisa que tá ali, velho, pra fazer a trollagem Deixa eu conversar com isso Beleza, vai lá, vai lá, vai lá Eu tenho que conseguir pegar algumas coisas sem eles me verem Pra eu conseguir trollar eles Eles não podem ver que eu tô gravando O Biel foi lá distrair eles O que eu tenho que pegar tá nessa mesa Vou tentar pegar sem eles verem Pra eu conseguir trollar os dois mais tarde Caramba, ele não pode me ver Calma Ai, calma, né? Cara de fome Tá ouvindo, cara? Tá ouvindo, cara? Tá ouvindo? Tu sombou? Esse mundo tava do fundo Calma Galera Que aberto Mas eu consegui pegar o que eu precisava Eu acho que eles não me viram Mano, você fez muito barulho Quase que eles... Fechar a porta aí, fechar aqui Fechar a porta aí, tentou Quase que eles me viram, na moral? Quase Mas eles não me viram Não Certeza? Não dá pra trollar eles ainda A gente me parla eles ainda Então fechou Caramba, galera Vou mostrar pra vocês como que a gente faz essa trollagem O que eu precisava pegar que tava na mesa Era mentos e linha com agulha O resto das coisas que a gente precisava pra fazer essa trollagem Já estão aqui no quartinho Que são apenas coca-colas Então assim, galera Pra você fazer essa trollagem É muito simples Você vai precisar de uma garrafa de coca-cola Mentos Uma agulha E uma linha da cor da tampinha da sua coca-cola É muito simples E assim, galera Se você for muito pequeno Peça ajuda pra algum adulto Pra te ajudar a fazer essa brincadeira Pra não correr risco de você se machucar com a agulha A agulha que a gente tá usando aqui nesse vídeo É uma agulha bem grossa Que nem tem ponta Pra não correr risco de machucar Presta atenção que vocês vão curtir demais Basicamente, a gente precisa de uma mentos A gente vai pegar a nossa mentos aqui assim Vamos pegar aqui a nossa linha da cor da tampa da coca Colocar aqui na agulha É bem simples, galera Até agora tá bem simples Agora que vem uma das partes difíceis da trollagem Agora, galera Basicamente A gente vai com muito cuidado Enfiar o alfinete com a linha Aqui na nossa mentos Desse jeito aqui, ó Tá vendo? Agora a linha passou E a nossa mentos tá como? Tá na linha Agora que vem a parte mais crítica da trollagem Vocês tem que tomar muito cuidado Pra não errar Agora, galera A gente vai abrir a Coca-Cola Com muita velocidade Pra sair o mínimo de gás possível E aí a gente vai colocar a nossa mentos na tampinha Vocês vão entender, ó Vamos abrir aqui a nossa coca, então E a gente tem que fazer rápido Pra não vazar muito gás Com muito cuidado A gente vai pegar a nossa bala Que tá aqui Na nossa linha E colocar na pontinha da garrafa Sem deixar ela cair Porque se cair Que estraga a trollagem E, mano Você que vai fazer uma bagunça gigantesca Então, ó A gente tem que deixar a nossa linha assim, ó Tá vendo? Vamos pegar a nossa tampinha E vamos fechar aqui a nossa Coca-Cola de volta E vamos fechar bem Fechar bem mesmo, galera Dessa forma a nossa mentos vai ficar presa aqui Com a pressão da tampinha O nylon não vai deixar a bala cair, beleza? Agora, mano A gente só precisa de alguma coisa pra cortar a linha Calma, calma Bom, galera Achei uma faca aqui Não vou poder ir na cozinha pegar uma tesoura Porque, mano Se eu for lá Eles vão me ver E aí vai estragar a trollagem Então, mano Eu achei uma faca meio suja Que tava aqui no quartinho Eu vou usar ela pra cortar a linha, ó Com muito cuidado Eu vou vir aqui assim, ó E vou cortar a linha Com muita calma assim Pra ninguém ver Bom, galera Que nem vocês viram A gente fez um esquema No qual Tem uma bala mintos aqui na tampinha Não dá pra ninguém ver Tem uma lã segurando Essa lã, galera Assim que alguém abrir a nossa Coca-Cola Vai cair Fazendo com que a bala mintos Entre em contato com a Coca-Cola Mano, vai fazer uma bagunça Que você sabe Eu até pensei em mostrar pra galera O resultado Só que todo mundo sabe O que mintos com Coca-Cola dá Dá um efeito de química muito legal Jorra Coca-Cola pra todo lado E essa trollagem Vai sujar tudo O que eu vou fazer? Os meninos estavam reclamando Que estavam com sede Eu vou levar essa Coca-Cola pra eles E vou esperar Uma hora alguém vai abrir Quando abrir A bala que tá aqui dentro Vai cair E mano, eles vão ser trollados De uma forma muito épica Então assim Vamos lá trollar eles? Bora, vamos Vamos Não fica muito engraçado Ah, pera, pera Antes de a gente trollar Você que tá assistindo Deixa o seu gostei É muito importante Vamos bater nesse vídeo 110 mil likes Eu trago outra pegadinha caseira Que eu vou ensinar aqui Pra vocês, galera Então, até na meta de like Eu trago outra trollagem Pra você fazer em casa E agora, vamos lá entregar pra eles? Vamos Vamos Então, vamos lá Entra, entra, entra Bom, galera Eles tão brincando com a bola ali Vou colocar lá na geladeira E vou chamar eles Falando que tá na hora da gente lanchar Como de costume, eles sempre vão vir Então, ó Vou deixar aqui um esquema E aí, eu vou chamar eles Pra ver o que vai acontecer Vamos Gente, bora lanchar? Nossa, tô com fome Ou a Rosa fez um bolo da hora Pra gente comer Tá agora? Quê? A Rosa fez um bolo da hora Pra gente comer Você já comeu a metade? Nossa, que se amarela Não, foi o GIF Minha mãe, pessoal Tem mais gente que em casa, mano Pega um tempo Pra gente beber, na moral O que você quer? Ah, sei lá O que tiver Ih, pai Você não vai ver free, não, né, mano? Não Só tem free Vocês bebem free? Bem, pode ser Pai, você é muito da lei, velho Por quê? Você joga coisa de mim Ô Mano O que que é isso, velho? Trocado Você jogou tudo em mim Tem tudo pra cima de mim Você sabe que o seu homem vai matar a gente, né? Eu fiquei com dó Porque refrigerante o Nicolas toma O pai não toma que é free Ele tomou banho de coca Olha ali Eu tava aqui, ó Eu falei que eu dei um pulão pra trás Você jogou tudo em mim, mano Deixa eu falar com vocês Se eu fosse limpar isso aqui Antes da minha mãe chegar Foi o bloco Quem não sujou? Foram eles Foram eles Foram vocês De quem era coca? Se eu fosse vocês Quem fez esse coca? Dica minha Minha mãe vai chegar e vai ficar brava Trolados A gente foi trollado Você vai ter que... Trolados Nossa, minha mãe vai ficar muito brava quando vê isso Eu sei que vai ter papo Pô, espera aí De onde você tá? Espera aí Chega aí, chega aí Fala com vocês Fala com vocês na moral Vocês foram trollados Cadê a outra trollada? Não, não Calma, calma Ele propôs pra vocês Pra vocês me ajudarem a trollar mais gente Quem? Trola Luísio Cadê? Ele chega Ele foi gravar com outra pessoa aqui no condomínio Aí quando ele chegar a gente toma a rola pra ele Bom, a melhor coisa é trollar Luísio Vamos, vamos trollar ele Vamos Vamos Vou mostrar pra vocês como é que faz Espera aí Mano, essa trollagem foi muito da hora Foi muito Porque não foi vencer, né? Mas você tinha que ver a sua cara, pai Foi muito bom Foi muito bom Seguinte Seguinte Eu quero trollar mais gente ainda com essa trollagem Então, ó Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz A gente vai fazer mais algumas vezes E vamos tentar trollar mais gente Beleza? Olá Seguinte Vou tentar trollar a Rosa e o Aloysio Não sei como Não sei quando Só sei que vou tentar trollar eles Então, ó Vou ensinar pra vocês Quem ainda não viram como que a gente fez a trollagem Pra vocês aprenderem a fazer a trollagem E trollar os outros também Mas eu vou mostrar pra vocês como é que funciona Gente, é muito fácil Só precisa de Coca-Cola Mentos E uma linha Na cor da tampa Você vai costurar a garrafa aí, cara? Mano, calma Você vai entender Você caiu nessa trollagem Vai fazer crochê? Não tô entendendo Ó A gente vai pegar aqui um alfinete Vamos passar aqui o nosso fio da cor da tampinha E vamos furar uma mentos Vamos furar aqui Com muita calma, galera E assim Que nem vocês podem ver O nosso fio Tá segurando a nossa barba Caramba Abre pra minha coca Vai ter mais trollagem não, né? A gente vai pegar a mentos assim, ó Com o fio Colocar E agora, mano Fecha a coca pra gente Com a mentos aí? É Não cair Fechou? Agora É só cortar aqui, ó Cortou Cortou? Você não consegue ver, mano Porque a linha é da cor da tampinha Quando abrir Mano, vai estourar Vai voar coca pra todo lado Não dá nem pra ver, mano Não dá nem pra ver, mano Sabe o que eu vou fazer? É o seguinte, galera Eu vou preparar mais algumas cocas igual essa Que nem eu falei Eu quero trollar mais gente Eu quero trollar a rosa nesse vídeo Não sei como Mas eu vou trollar Eu vou tentar trollar o Aloysio Que daqui a pouco ele vai chegar na minha casa E aí vai ser muito legal ver a reação dele Então assim, galera Vou deixar uma coca na mesa Outra na geladeira Eu vou espalhar algumas coca-colas comendo isso pela casa E vou ficar só aguardando alguém pegar Pra ver o que vai acontecer Então vamos lá Gente, eu já autorizei o Aloysio A qualquer momento ele vai Chega, chega, chega Mas, mano, eu tava falando com você daquele negócio, velho Vai ficar muito legal se a gente gravar aqui É, mano Falou, olhou Temorou, hein, filho Trazou, hein No, mano A hora que a narada chega O que que pegou com a roda Sua mãe manda um mensagem Falou que Ela vai embora mais cedo Mano, mas ela deixou colo pra gente comer Deixa eu babbo Mas vocês já comeram? Já começaram? Já comem? Demorou pra casa Nem, ô, os caras Demorou? Não, espera, hein Uai, uai Você acha Na fome que eu tô, meu irmão? Todo mundo come aqui, não me espera Todo mundo come no mistério Chega aqui, já táando o barriga cheio chegou agora agora a verdade é sério abre pra gente tomar aqui a gente tomar o pai só eu só vai comer né pega aí com a minha mãe pegar o copo o bacana é que não tem como ela brigar com ninguém porque foi ela que fez a bagunça conseguiu falar de novo duas pessoas com uma coca eu não vou limpar isso aqui tá eu também não vou limpar porque eu tenho nada a ver com isso a rosa vai chegar amanhã na acha que pode pagar um extra para ela pode isso aqui olha isso aqui foi muito boa o seguinte galera eu não sei se a rosa vinha amanhã ou não mas eu acredito que venha vou deixar mais uma cola na geladeira e amanhã eu vou tentar tomar a rosa também então amanhã vamos ver se deu certo eu tô lá de uma rosa ou não faz um copo por favor nossa não vai embora pode encher bem rosa que eu tô morrendo de sede ó meu deus que diabo é isso eu tô gravando o rinaldinho ah não raldinho pelo amor de deus raldinho ah não eu acho que não é demais eu não dei ó quase mim mesmo isso de toda foi só uma pegadinha depois deixa eu limpar a minha mãe vai limpar mesmo viu nossa senhora eu vou limpar eu vou limpar bom galera que nem vocês vêm a gente conseguiu trolar todo o mundo que a gente quis mano mano muito bom né até minha mãe que chegou lá sem entender nada foi trolada foi muito legal então mano se você gosta desse tipo de trolagem aqui no canal deixa o seu like que eu posso ensinar mais trolagens diferentes para vocês então é muito importante o seu gostei porque só assim eu vou saber se vocês estão ou não gostando desse tipo de vídeo e assim galera se inscreva no canal para não perder as próximas trolagens para não perder as próximas pegadinhas para não perder os próximos vídeos aqui no canal que é muito importante se inscrever o canal de todo mundo que foi do lado o canal do biel de todo mundo aqui embaixo para você escrever também e é isso até o próximo vídeo valeu falou